São José, pai da ternura, eu gosto muito desse título ao qual o Papa Francisco alude nos seus documentos. A gente olha para José às vezes de uma forma muito sobrenatural, ele é, tem todo o plano de Deus a respeito dele, mas os milagres de José são simples, a existência de José é simples, o cuidado de José é simples, o modo como ele conviveu com a Sagrada Família, com Maria e com Jesus é extremamente simples, mas repleto de justiça, de bondade e confiança. O que não entendia, colocava nas mãos de Deus, espero que você, nesse dia, eleve uma prece ao amigo São José no céu, dizendo, me ajuda a entender também a minha caminhada de santidade, me ajuda a ser presença na minha família, busque uma missa hoje, uma igreja, se você puder, peça bênçãos para o seu trabalho, você que está desempregado, você que tem situações financeiras difíceis, aqui na paróquia onde eu trabalho, em oficinas Tubarão Santa Catarina, temos a Santa Missa, oito da manhã, sete e meia da noite, é o dia de pedir, agradecer, visitar a nossa Carpintaria de São José, que temos aqui na igreja com a relíquia da Casa de São José. Amém.